Nosso grupo é composto por Antônio Gerson, Zirê, Lara Musa, Maria Eduarda e Rayane, e a gente ficou responsável por apresentar o neoclassicismo e a arte novela. Aqui é o nosso sumário, que a gente vai falar sobre os contextos históricos e as características da arquitetura neoclássica e a arquitetura neoclássica pelo mundo, e vai falar sobre os contextos históricos, as características, os artistas e as obras sobre a arte novela. Os contextos históricos da arquitetura neoclássica. A arquitetura neoclássica teve seu primeiro destaque na Europa, por volta do século VIII até o século IX, e a arquitetura neoclássica começou com o resgate das principais características da arquitetura grega e romana, mas fazendo adequação à idade moderna. E como foi o surgimento desse neoclassicismo? O neoclassicismo surgiu entre duas revoluções, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e também teve como plano de fundo o iluminismo. E outro acontecimento muito marcante dessa época foi as escavações de uma cidade da Itália, que se chama Pompeu, que com essas escavações teve os surgimentos de murais, painéis e outros objetos antigos, que foi onde apareceu aquela curiosidade sobre as características da arquitetura antiga. Aí as características do neoclassicismo são um estilo uniforme, o retorno ao classicismo, que isso, ele, 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 essa arquitetura valoriza os elementos típicos da antiguidade clássicas, como os pórticos com colunas, cúpulas, fachadas retas, e entre outros, que a gente vai ver posteriormente em fotos, a simplicidade, o contraste com o barroco e o rococo, a autoridade, isto é, as construções dessa época era sinônimo de autoridade e poder. Eles utilizavam muitos materiais nobres, como pedras, mármores, granitos, tem proporções e simetrias, e usavam colunas, aquelas colunas gregas, que são as geóricas, que faz semelhança ao formato masculino, por ser rústicas e pesadas, as geôricas, que faz semelhança à silhueta feminina, por ser mais delicada, mais esbeltas, e as corintias, que são coisas mais requintadas. Bom, dou continuidade com a arquitetura teoclássica na França. A transição da arquitetura barroca francesa para o estilo neoclássico começou em meados do século XVII com as obras do arquiteto Jacques Gabriel. A Revolução Francesa também foi muito interessante para o marco desse estilo, porque Napoleão Bonaparte contribuiu para a construção de várias obras, que era com o intuito de enriquecer o seu poder e mudar a cara do país. Exemplos dessas obras, que são bastante conhecidas lá na França, é o Penteão de Paris e a Igreja de Lamade Line. Temos também a arquitetura neoclássica na Inglaterra, que ela deu início no século XVII, e quem introduziu esse estilo no país foi o arquiteto Robert Adam, que naquele período ele ficou conhecido como um dos principais arquitetos. E ele também contribuiu para introduzir o conceito pitoresco na arquitetura neoclássica inglesa. E temos um exemplo dessa característica com o Museu Britânico. Temos também a arquitetura neoclássica na Itália, e sabemos que a Itália é o berço da arquitetura barroca e foi antecessora da arquitetura neoclássica. Ela surgiu, o estilo surgiu na segunda metade do século XVIII e aconteceu de forma tardia. E é por esse motivo que temos traço do estilo barroco na arquitetura neoclássica italiana. E esse estilo é muito aplicado nas igrejas. E temos exemplos aí de duas obras. Também teve característica em Portugal. E a primeira obra da arquitetura portuguesa que foi constituída nesse estilo, ela foi importada da Itália, que trata-se da capela de São João Batista na igreja de São Roque de Lisboa. E um exemplo de obras que marcam esse estilo em Portugal, eu tenho o Palácio da Poça. E a arquitetura neoclássica, ela também foi muito marcante no Brasil. E tudo isso começou em 1816, quando o Brasil recebeu um grupo chamado Missão Artística Francesa. E nesse grupo tinha um integrante que foi bastante conhecido na época, que foi o arquiteto Montigny. Esse arquiteto, ele foi projeto dele à Academia Imperial de Belas Artes. E quando foi isso, em 1816. E quando foi em 1822, ele foi renomeado como Escola de Belas Artes. e foi a partir daí que o estilo começou a ser muito utilizado no país. E temos vários exemplos de obras do estilo neoclássico no Brasil. E como alguns exemplos, eu tenho o Palácio de Liberdade em Curitiba e a Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, agora nós vamos falar um pouco da Arte Novell. A Arte Novell, ela foi uma corrente artística que teve início na Europa, mais especificamente na Bélgica, no fim do século XIX. E ela foi marcada pelo desenvolvimento da indústria e pela experimentação de novos materiais. Esse movimento, ele surgiu pelo desejo da sociedade em buscar um estilo que refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. Ou seja, ele vai traduzir, vai trazer novas espécies de materiais e vai reproduzir a proposta da indústria, que é inovar, ter um progresso tecnológico e a produção em massa, que é a característica mais marcante desta época. Nesse momento, surgem os novos materiais e na arquitetura, na construção, começa a ser utilizado o vidro e o ferro. As construções dessa época apresentam um caráter bastante decorativo e naturalista, fazendo remetência sempre à natureza. Abrangeu as artes plásticas, o design interior e a arquitetura. Como falei, contam com elementos que imitam a natureza, como formas orgânicas e enchiam o floreado, como nós vamos ver exemplos em algumas imagens. E o uso de alguns materiais específicos, como o ferro e o vidro que eu falei, remetem exatamente à natureza. O ferro simula o movimento das árvores e o vidro dá leveza às construções. Isso foi uma coisa bastante propagada nesse movimento. Aí a gente pode ver exemplos de algumas imagens dessa época e desse movimento. As principais características dessa arte são a presença de formas orgânicas da natureza, tal como folhas e flores, destaque também para linhas assimétricas e andulantes, dualidade artística, ou seja, enquanto uns artistas utilizavam materiais de baixo custo e métodos de produção em massa, outros já aplicavam elementos um pouco mais caros e também valorizavam o artesanato. Tinha uma preocupação com a estética e elementos decorativos, utilizavam também metal e madeira no design interiores e possuía presenças de vitrais e mosaicos. Eles se inspiravam no rococó e também no barroco. o artesanato Bom, agora eu vou abordar alguns artistas e suas principais obras da arte-novela. Um deles foi Jacques Louis David. Ele nasceu em Paris e foi considerado o pintor da Revolução Francesa. Foi a época em que estava ocorrendo a Revolução Francesa. Durante o governo de Napoleão, ele registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. Inclusive, as suas buscas em torno de território, de conseguir terras. Então, ele desenhou o imperador Napoleão cheio de vitalidade, desenho bem detalhado. E suas obras, elas expressam um vibrante realismo e fortes emoções, como é o caso do quadro que retrata a morte de seu amigo Marat. Então, aqui tem aquilo que ele pintou de Bonaparte atravessando os Alpes em busca dos seus desejos. Uma foto bem detalhada, ele cheio de vigor em busca de suas conquistas. Pode passar. E a morte de Marat. Marat era um amigo lá do escritor e do pintor. E ele era um jornalista bem radicalista lá na França. Então, ele, por ser radicalista, ele conseguiu vários inimigos escrevendo os seus roteiros no jornal. E isso fez com que atraísse muitas... muita maldade para si. então, ele foi assassinado dentro da sua própria casa por uma mulher chamada Charlotte, que era um esquerdista. Ela ficou muito contra as ideias de Marat. Marat, pela foto aí, ele está dentro de uma banheira porque ele sofria de uma doença séria, uma dermatite muito séria. Ele tinha que ficar tomando bem frequentemente e esse lenço na cabeça dele tinha que ser embebido com óleo de azeite. E ele ficava na banheira lá constantemente. E ela chegou na intenção de repassar uma mensagem para ele. Só que quando chegou lá, ela assassinou o olho de facada. Então, a imagem mostra aí a faca no chão, a perfuração aqui por perto do peito e representar aqui a sua morte. Vou passar. Outro grande artista foi Jane Augusto Dominique Ingris. Ingris foi uma espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo. Ele soube registrar a fisionomia da classe burguesa, principalmente quanto ao gosto e pelo poder. Então, ele desenhava muito lá a sociedade burguesa, que era uma sociedade que na época tinha um grande poder aquisitivo, já para mostrar o poder de cada um deles. E a pintura expressa a firmeza e a determinação do personagem que olha o observador diretamente. Então, aqui tem um retrato de Lois Bertin, que era um grande burguês da época. Pela imagem, repassa uma pessoa muito séria, que tem grande poder aquisitivo, enfim. Pode passar. Ele também costumava pintar a nudez das mulheres e aqui retrata a banhista Vival Pinchon, um desenho também rico em detalhes e ele se destacou nisso aí também. Outro grande artista foi o Antônio Canova. Ele foi bastante ativo em defender os ideais neoclássicos. Suas obras não exercem a mesma atração que as pinturas do perigo. A mais famosa delas é a representação da irmã de Napoleão como Vênus vitoriosa segurando uma maçã, referindo-se ao episódio em que Pérez é intimado a ser juiz em uma competição de beleza entre deuses gregas. Então, aqui está a imagem que ele pintou, a irmã de Napoleão, e ele chamou o quadro de Vênus Vícaris. Aqui as notas as referências. e aí e aí